Fala meu povo, preparados para mais um tour? Hoje a gente vai conhecer essa loja aqui, também não conhecia antes, vamos conhecer junto? Fechou? M-A-E, bora! Music Arts Enterprises, empresas de artes musicais em português. É uma empresa familiar fundada em 1963, há 60 anos localizados em Fort Laudel. Aqui é a seção das guitarras, vocês podem ver, essa aqui é diferente, as guitarras, vamos ver os preços de algumas, Spires, 200 dólares, Mantelli, vamos testar alguma aqui, olha, essa é braba. Grat, já vi muita galera usando ela, mas com, essa aqui, vamos testar essa Grat? Ó, se liga no preço dela, vamos testar ela aqui, 100 dólares, ó. Aqui a salinha dos testes, dos amplificadores, ó, tá falando que tem 10 minutos para testar, e é isso. Olha aqui, esse deve ser tipo, ó, ó. Ela vai segurar um pouco a afinação, mas... É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu tô sem paleta Ó, achou uma paleta aqui no chão Peguei Pra testar, lógico Caraca, mano, isso é tipo um médio Nossa, destaca demais Aqui o amp, galera, que eu tô testando Só pra vocês terem uma comparação Fechou? Essa tele Sempre gostei de tele também De ver os outros tocando, né? Do timbre Essa aqui tá 850 dólares É uma fender Nossa, é muito bonito esse som Ó Ó esse talado O encordoamento é lógico Acho que é 0,9 O encordoamento é lógico O encordoamento é lógico Nossa, anima oi É uma fenda Cara, por que não testar uma guitarra bem diferente? Nunca toquei numa dessa. Primeira coisa que eu tô estranhando muito, além do formato, só tem um knob aqui, só tem volume. Certo? Tá, racha com trava e ela fica ao contrário, não, aqui. Doidura, cara. Essa guitarra tem que ser com drive, né? Certo? Caraca, mano. Isso tá no drive 1, que é o menos pesado, agora é o drive. Nossa, tá doido, mano. Isso aqui é pesadíssimo, pesadíssimo. Agora essa Jaguar, cara. Tem esse negócio aqui que eu não sei pra que que é, mas... Essa aqui tá no acentuou, assim. Então vamos começar no funk. Funkado. Esse aqui deve ser pra defasar. Essa aqui deve ser com humbucker. Essa aqui deve ser com... Ela tem uma aguda a mais, viu? Então tá. Tá no clean. Ó a chiadeira. Nossa! Por isso que eu amo humbucker. Top. Gostei. Mas ainda sou mais amigo. Essa aqui é uma Squire. Bonitona, né? Legal esse detalhe do escudo. É uma Squire Telecaster, né? Só que semi-acústica. Então... Uma pegada diferente, ó. Os trastes vintage. Ela tá... Exatamente... 450 dólares. Nossa! Bonito o som. Nossa, mano. Pirei. Sonzeira. Mas o tiado veio, né? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar o drive. Vamos ver o chiadão vindo. Ó. Até que tá de boa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tem um ganho já. Já vamos pôr no drive, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, som demais. Vamos ver o... Um pouco... Você se fonce o capô. E aí Para fechar com chave de ouro Eu vou testar essa lindeza aqui Uma guitarra semiacústica da Gretchen Muito usada nos worships. Se você está ligado, você já provavelmente já viu Alguém usando essa guitarra Para a lead, principalmente... Porque ela tem muito controle Ela destaca bastante, ela tem o médio dela Nossa, bonita. Vamos colocar só um reverb Vamos tocar no clean com ela Ela está exatamente 800 dólares Caramba, mano. Isso aqui está só com reverb. Imagina se tivesse um delayzinho, cara Imagina se tivesse um delayzinho, cara Isso aqui é para tocar jazz, hein? E o workshop e tudo, né? Vamos ver o que que faz isso Faça a mesma ideia do que que faz isso Esse aqui é o tone Esse aqui é o tone 2 E esse volume Caraca, olha o tanto que ela perde volume Nesse captador Ela perde muito volume, né? Nessa outra chave Que eu não sei para que serve Deve mudar os captadores, né? Tá, vamos para um drive Tá, vamos para um drive Ó Ó Ó É Tchau Cante Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Essa guitarra realmente é diferenciada, ela tem uma projeção que destaca na mix. Vamos parar das guitarras e vamos ver um pouco dos baixos agora. Antes, olha aqui o clássico Fender Pro Junior, 450 dólares. Esse Fender aqui é um clássico também, um deluxe. Quantos que ele é? Quantos que ele é? I wanna see your price. Show, né? Esse aqui da Boss também, já vi uma galera usando ele. Ele tem vários controles aqui, vários efeitos, tá vendo? Que você pode utilizar junto dele. Então, também é um amp bem massa. Seção dos baixos. Estamos aqui com os baixos. Aqui tem mais um overview da loja. Cara, não vou testar o baixo, porque não tá com cabo aqui. Mas, olha, só pra vocês terem noção, um Fender, um baixo Fender, um 950 dólares. Esse aqui é um clássico, né? Provavelmente você já viu muitos baixistas usando esse baixo. Aqui tem vários baixos. Ó, baixo acústico. Que massa. Vamos tocar nesse aqui, acústico? Que massa acústico. Dá o próprio lugar também, tá? Tem a parte elétrica aqui, ó. Vocês podem ver. Massa, ó. É um baixolão, né? Se você baixa e reclama que não dá pra levar pra tudo que é lugar, aí, ó. Galera, olha que massa que eu achei aqui que tá debaixo do Neck, ó. Neck Shapes. Tá vendo? Dá uma aula. Tem o U Shape, C, Flat Oval, Medium, V. Jazz Bass. Olha lá as partes da... Olha que fera, mano. Temos mais violões. Olha essa tele, mano. Tem umas guitarras excêntricas, ó. Que aqui acaba... Ali já é de conserto aqui. Acho que eu não posso entrar nessa hora. Olha esse Taylor, mano. Esse deve ser caro. Olha esse bandolim. Galera, eu voltei aqui pra sala pra testar essa belezura. Nunca tinha ouvido falar que a Gretchen, que é aquela marca que a gente tava testando as guitarras aqui, ela também tem um violão, mano. Olha ali. Tem até um captador aqui, ó. Nossa, vamos plugar ele. Primeiro acústico, né? Caralho. Cara, que projeção. E ele é um mini, ó. Dá pra ver o tamanho dele? Dá pra ter bem noção. Muito fera. Quanto que tá isso? Nossa, 280 dólares. Caramba, mano. Tá no âmbito de guitarra, né? Então, não vai ser lá essas coisas. Vou deixar diminuir um pouco, por favor. Não vai ser lá isso pra usar, né? Caramba, no âmbito de guitarra, né? Não vai ser lá algo. Abre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei que era do Brasil aqui, ele falou, não, seja bem-vindo, né? E ele tá trocando outras ideias aqui. Aqui tem uns pedais. Aí, esse aqui é um overview na loja. Tchau, tchau. Drums part. Aqui. Então, os equipamentos aqui. É isso aí, o tour foi completo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, galera, de se inscrever nesse canal, porque a gente tá tendo muito vídeo. Então, conto com a ajuda de vocês. E tamo rumo aí à monetização. Então, vai dando aquele like inscrito. Manda pra quem você acha que gostaria de ver. Fechou? Esse vídeo foi. E tamo junto. Até a próxima. Fica ligado. Que vai aparecer aqui logo, logo. Fica ligado. 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 Fica ligado.